Salve galerinha, hoje eu vou falar aqui de Forex e índice, beleza? Vantagem, muita gente quer... Eu vejo muita gente começando operando o index no geral, o índice no geral, né? Não vou falar especificamente de índice Brasil não, tá? Vou falar no global, beleza? E os índices no geral, não versus o Forex, né? Eu vou falar aqui das vantagens e desvantagens de cada uma pela minha visão, aquilo que eu vejo da galera que tá entrando no mercado, beleza? Que é mais ou menos assim. Pra começar, na minha opinião, pra você começar a operar, você tem que ter uma estratégia muito bem definida, bem desenhada. Eu sempre falo uma frase que é o seguinte, você tem que ter resposta pra tudo. Se não tiver resposta pra tudo, não aperta o botão. Nessa questão da construção do seu perfil operacional, você tem que avaliar muita coisa. A primeira questão é tempo. Primeira questão é tempo, e aí a galera confunde muito. Boa, Marcelão, eu não tenho tempo pra operar. Eu tô operando um índice aqui, gráfico de um minuto. Por que eu não tenho tempo pra operar? Aí eu fico pensando, ah, o cara tá meio louco da cabeça, por quê? Se ele não tem tempo pra operar, por que que tá se matando ali, operando o gráfico de M1 virado no Jiraya, sendo que ele pode operar o Forex ali e fazer um estudo? Da maneira como a gente faz no YouTube, se vocês prestar atenção, pra assistir os estudos de domingo aqui, onde eu analiso ali, por exemplo, um SHA-USD, eu vou gastar 5 minutos, né? Analisando o SHA-USD, por exemplo. Vou executar a minha ordem ali, quando o mercado me permitir a ordem, né? E vou colocar um TRAINING STOP ali e fazer um TAKING STOP. Eu gastei 5, 10 minutos pra estudar o mercado. Às vezes eu analiso o mercado no domingo e executar a ordem no domingo. E como ano passado vocês perceberam várias vezes eu postei no Instagram, tipo, pô, o Marcelão entrou no domingo e na segunda-feira já tinha chegado no TAKING, entendeu? E eu gastei ali poucos minutos pra poder fazer aquela análise. Ou seja, eu tive mais vantagem, ganhei mais tempo, tive mais qualidade de vida operando o Forex do que se eu tivesse que acordar todo dia, todo dia acordar e seguir o horário. Ah, eu tenho que seguir... vamos supor que eu vou operar no Brasil, né? O índice aqui do Brasil. Falo, porra, eu tenho que acordar ali 9 horas da manhã, já ficar ligado no mercado, quem sabe ali até meio dia, ah, eu trabalho à tarde. Muita gente fala assim, Ah, eu trabalho à tarde, eu opero até meio dia. Ah, beleza. Mas e aí, várias vezes eu já percebi, quando eu operava índice aqui no Brasil, eu percebi algumas vezes o mercado não se movimentava até meio dia, às vezes se movimenta, na grande maioria das vezes vai se movimentar, né? Mas muitas vezes o mercado não se movimentava até meio dia, e aí depois do meio dia, uma hora, duas horas, três horas da tarde, o mercado estourava e ficava lindo, tá ligado? E dava várias oportunidades. Então, se você não tem tempo pra operar, eu acredito que já começa por aí. Forex, tá? 1 a 0 pro Forex. Outra questão pra mim é a questão do dinheiro, tá? O cara tá começando, ele não tem grana. Não tem grana pra operar, né? E aí eu vejo muita gente começando pelo Brasil. Se você operar com um contrato no Brasil, que é o contrato mínimo que é permitido, qualquer operação, porque assim, tem um stop democionado, né, cara? O stop é posicionado. A tendência, ela é igual pra todo mundo, tá? Mercado, vamos imaginar uma tendência de alta. Ele, só, topos mais altos que os topos anteriores. Fundos mais altos que os fundos anteriores. O mercado, então, ele tende a fazer uma expansão e uma retração de correção. Essa retração de correção, né, teoricamente, ela tem uma expansão ali. Ela tem uma quantidade de pontos. O canal de referência com a zona neutra te ajuda a entender essa quantidade de pontos que aquela frequência do dia tá respeitando. Então, o mercado abriu ali gráfico. Imagina, o mercado abriu no avião. Gráfico M1. Aí, deixou o mercado andar um pouquinho. Um top e um fundo ali, que você pegou, já é a frequência do dia. Pra quem já assistiu algumas aulas minhas de mini, lá no Família de Clube tem aula de mini. Vai pra lá que você vai assistir. Ou de HK50, de qualquer index que eu opero. Quando o mercado abre no M1, aquela primeira frequência ali já é... A frequência que vai rolar o dia todo, entendeu? Então, eu já consigo entender ali onde tem um canal de referência com a zona neutra. Cara, então pensa. Então, você sabe que o mercado pode corrigir X expansão, né? X quantidade de pontos. Você operando com um lote mínimo, no mínimo, se você for usar o stop do jeito que é pra ser usado, seguir tendência é que nem gente. Não emocionado. Zerar no dedo, fazer stop financeiro. Tem gente que opera assim. Aí, eu entrei, o cara entra na ordem. Então, o mercado, sei lá, chega a 40, 50, 60 reais, o cara zera no dedo. Pô, tá de sacanagem, mano. Tem que ter o gerenciamento do lote com o teu alvo, entendeu? Não é zera no dedo que não achou. Então, o mercado espirrou um pouquinho pra baixo, já sai fora. Espirrou um pouquinho pra cima, também já quer zerar rápido pra garantir um lucrinho de merda. Então, você tem que ter comportamental ali, muito bem aplicado. Então, pra você ter sucesso no mercado, você tem que ter esse comportamental desenhado. Acreditou, desenhou a estratégia, segue ela. Se você for operar mini, colocando o stop da forma correta, do jeito que tem que ser, cara, você vai estar já colocando aí 500 reais, 600 reais, 450 reais de stop, operando um contrato. Pra você operar com um stop de 450, 500, 600 reais, né, você tem que ter, na minha opinião, tá, você tem que ter no mínimo ali 10 mil, cara. Eu até falava assim, ah, 5 mil dá pra operar, mas mesmo assim é muito risco pra ordem, cara. É risco demais pra ordem. Colocando ali 10% numa ordem, imagina, você tem 5 mil. Então, você tem que operar ali com 10 mil reais pra cima, pra operar mini Brasil. Porque eu nem compro, pô, é uma merda mesmo, é... Não tem volume, enfim. Pouquíssimas mãos movimentam o mercado, tá ligado? Tem toda essa desvantagem. Ah, mas eu não tô operando HK50. Beleza? Ainda melhor do que dessa porcaria que a gente tem no Brasil. Ainda melhor que essa merda aqui ainda. Mas aí eu tô operando HK50. Legal. Mas aí entra aquela questão do tempo também, sabe? Se você não tem tempo pra operar, vai acordar cedo no outro dia, tem sua rotina, tem seu trabalho, o Forex é melhor. Forex respeita mais gráfico, tá? Porque é um volume muito grande de negociadores ali. É muita gente operando, é um volume gigante ali. Então, quando você entra numa resistência, a possibilidade do mercado buscar aquela resistência é muito maior. Entendeu? Então, assim, análise gráfica, qualquer tipo de gráfico, respeita muito no Forex. O Forex é extremamente numericado pra iniciantes, porque no Forex você vai operar com pouco dinheiro. Você vai operar... Cara, você pode operar Forex com... Eu já vi gente operar Forex com 50 dólares, velho. Eu já vi gente operar, começar no Foco, com 100 dólares, entendeu? Então, assim, você consegue começar com pouco dinheiro. E você consegue ainda pegar aquele pouco dinheiro, ainda replicando, ainda multiplicando, depende da habilidade de cada um. E do tempo, e da qualidade que você vai colocar. Também não adianta colocar tempo sem qualidade, né? Então, o Forex vai permitir que você opere com pouco dinheiro, entendeu? E respeite a técnica. Opere com pouco dinheiro e não fica zerando no dedo, entendeu? Então, ele vai permitir que você opere com menos grana e que você respeite a técnica, saca? Então, o Forex, na minha opinião, em relação à família, eu posso estar aí, eu sei... Ah, desculpa se eu tô ofendendo, eu tô dando a minha opinião. Não tô ok pra ofender ninguém, né? Os amantes aí de mini, fã boy de mini aí, fã boy de... De qualquer tipo de ideia. Tem de que operar German 30, eu já operei German 30 também. HH50, no geral, que é os mais operados aí. Pra galera que é fã boy, é assim... Tem vantagem e desvantagem, né, cara? Qual é a vantagem? Vamos tentar achar uma vantagem aqui do mini aqui. Deixa eu tentar achar uma vantagem aqui do index aqui. A única vantagem do index, em relação ao Forex, é que vocês conseguem suprir uma necessidade de dopamina no céu. Porque vocês... Talinhando, tá? Vocês ficam naquela adrenalina de operar gráfico M1. E aí vocês conseguem pegar aquele steakzinho curto. Tem cara que opera 50 ordens no dia. Aí abre 50 ordens. Aí vira 50 ordens operando gráfico M1. Aquilo te dá vários estados de alegria durante o dia. Você vai gatilhando vários estados de alegria ali, né, cara? E também, né, de adrenalina. Então você fica ali o dia todo naquele joguinho. É gostosinho, né, cara? Quando eu quero jogar também, quando eu quero brincar, eu coloco lá no HK50 gráfico M1 e fico brincando também. Também brinco também. Mas assim, é mais pro cara que quer operar uma quantidade de ordens. Só que no meu ponto de vista, eu acredito que quantidade não é qualidade. Eu vi isso na prática. Quando eu tava operando o HK50, eu tinha que ficar ligado ali todo dia. Porra, naquele horário ali que ele abre às 22 horas e 15 minutos. Então eu tinha que ficar ali ligado. Eu tinha que estar no gráfico ali presente, entendeu? Eu colocava mais esforço durante a semana. Eu me desgastava muito mais durante a semana. Então desgastava de forma gigantesca, né? E automaticamente, como eu abria mais ordens, eu ganhava menos dinheiro do que operando uma vez ou, quem sabe, duas vezes por semana no SHA-USD. Analisando o mercado no domingo e executando a ordem ali posicionada pra semana, sabe? Então eu ganhei qualidade de vida com o Forex. E é isso, cara. Eu sou muito fã do Forex. Eu tenho o Pips no meu dedo aqui, você não pode esperar outra coisa diferente de mim, né? O Forex é um mercado fantástico. Muita gente gosta de se operar em mini, índice, index no geral. Legal, bro. Pô, quer operar ali várias vezes, quer abrir várias ordens. Mas a gente tem que entender que a questão não é a quantidade, é a qualidade. Às vezes você pode abrir uma ordem na semana, ter um gerenciamento ali de risco, de uma exposição mensal, você divide aquilo por semana. Ah, eu vou, sei lá, eu vou arriscar 10% no mês. Pô, divide aquilo em quatro semanas, você já sabe o risco que você tá aplicando na semana. Você tá arriscando em uma ordem, entendeu? Então assim, e você tá abrindo uma ordem na semana. Você tá ganhando muito mais dinheiro do que ficar virando e trocando toda hora. E uma outra coisa, né, cara? O que vai manter o seu sucesso é você fazer um bom estudo, acertar aquela probabilidade, né, daquele estudo. Ah, eu acredito que vai naquela resistência. Enfim. E aplicar ali um bom comportamental naquilo, né? Bater um take, saiu no 0x0 ali, né? Você tem a opção de não operar mais na semana. Tomei um stopzinho, o primeiro stop no Forex, por exemplo, eu tenho a opção de abrir uma segunda ordem. E isso limita a minha vontade, cara, de ficar querendo operar toda hora. Eu, várias vezes, quando eu operava a mini, eu chegava numa quinta-feira ali muito bem, e na sexta-feira eu pintava aquela vontade de operar e eu devolvia tudo que eu ganhava na semana. Eu falei, ah, eu devolvia tudo. Entendeu por quê? Porque eu tava perdendo pela quantidade de ordem que eu tava abrindo. Se eu tivesse seguido meu comportamento ali de ter parado, bati o lucro da semana, parei, eu teria, né, tido mais sucesso na semana, por exemplo. Então a quantidade de ordem te atrapalha. Então é importante corrigir isso. Aí é de cada um, cada um médio, entendeu? Cada um pega o mercado que quiser. Se você quiser operar ovelha, opera ovelha aí, bom e gordo. Espera o que vocês quiserem aí. Eu opero o chão SD, que é ouro, muito bacana. Show de bola, tô especialistaço no chão. É aquilo que eu falo, cada um causa a capacidade que quiser. Entendeu? Cada um causa a capacidade que quiser. Opera o ativo que quiser. Seja especialista naquele ativo, seja bom naquele ativo. E não importa o que os outros falam. Beleza? Abraço do Marcelão e deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E valeu demais. Ei!